Olá, olá, belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje o artesanato é bem diferente. Hoje nós vamos aprender a fazer aquelas almofadas de nó que tá super mega hiperplus na moda, mas que custa muito caro, gente. No shopping ela tá custando entre R$70 a R$100, uma almofadica assim, ó, de 30 centímetros. Hoje nós vamos aprender a fazer a mesma almofada com a mesma qualidade, gastando, gente, nem R$20, tá? Porque aqui eu paguei R$7,50 o metro do tecido e mais R$7,50 do saco de fibra. Eu gastei R$250 gramas de fibra, que é o que vem no saco, gastei tudo, foi tudo. E 4 metros de tecido, tá? Então você compra aí, dá pra comprar um metro porque ele é cortado em tiras. E aí o que eu fiz? Pra não ter que comprar muitos metros de tecido, eu fui emendando os pedaços até dar os 4 metros necessários pra gente trançar a almofada. Ficou uma gracinha, eu amei o resultado e quero fazer outras de várias cores pra decorar a casa nova, tá? Então, gente, segue comigo esse vídeo, mas não deixa de compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais se você gostar e deixar o nosso likezinho, tá bom? Bora lá! Bom, pessoal, pra gente começar a fazer nossa almofada de nó, nós vamos precisar de 4 metros de pano corrido com 20 centímetros, tá? De largura. Se você não tiver 4 metros de tecido assim como eu não tinha, Então, você vai cortando os pedaços de 20 centímetros e você vai emendando, tá? Depois que emendou os 4 metros, nós vamos passar de novo na máquina de costura, nós vamos dobrar aqui, ó, e nós vamos fazer uma cobrinha. Vamos costurar de fora a fora até inteirar os 4 metros de tecido, tá? Então, eu vou passar o meu na máquina e depois eu volto pra gente continuar o nosso passo a passo aqui da almofada. Bom, pessoal, aqui eu já fechei, tá? O lado, o primeiro lado da cobrinha e deixei essa abertura aqui, que é por onde a gente vai tirar do avesso e depois vai encher de fibra siliconada. Então, essa parte aqui é super fácil, ó. É só você virar aqui, ó, e a gente vai puxando essa parte aqui, ó. E vai fazendo isso, puxa aqui, até chegar ao final, tá? Bom, pessoal, depois que a gente desvirou todo o nosso tecido agora no direito, nós vamos começar a colocar fibra siliconada. Pra isso, você vai usar um canudinho desses de toalha de papel ou de plástico ou de papel manteiga, que você tiver na sua casa. Você vai colocar aqui, que é pra ajudar, ó, a fazer com que a fibra chegue lá no final dos seus quatro metros de tecido, tá? Vai facilitar bastante o seu trabalho. Pronto, chegou aqui, nós vamos colocar a fibra. Com a ajuda de um cabinho de vassoura, uma colher de pau, eu tenho essa colher de pau aqui de fazer sabão, ó, a gente vai empurrando a fibra lá pra baixo, ó. E você vai fazer isso até você encher os seus quatro metros de tecido, tá? Até ele ficar bem cheinho com a fibra. Eu vou continuar meu processo aqui, ó, minha fibra já tá aqui, ó. Senão o vídeo fica muito comprido, tá? Quando eu terminar, eu volto pra gente ir pro próximo passo. Bom, pessoal, depois que a gente terminou de encher aqui a nossa cobrinha, eu já passei a costura aqui, já fechei, tá? Então, o que a gente vai fazer? Se você fizer uma cobrinha mais fina que a minha, você não vai precisar amarrar com o barbante. A minha, ela é grossa, então, a minha mão não dá pra segurar todas as voltas que a gente vai dar, tá? Então, a gente vai usar essa técnica do barbante. Então, nós vamos pegar, vamos fazer um círculo de mais ou menos uns 20 centímetros. E vamos segurar aqui, ó. Bem firme. Aí, nós vamos vir de novo e fazer um segundo círculo. E vamos segurar aqui, ó. Tem que ficar bem certinho, do mesmo tamanho, tá? Então, aqui você ficou com três partes, ó. Uma, duas e três. Então, é aqui que nós vamos amarrar o barbante pra que não solte. Só no final da almofada que nós vamos cortar esse barbante fora, tá? Então, amarramos aqui, dei um lacinho bem forte. E nós ficamos aqui, ó. Com dois aros. Um e dois. Deste aro aqui, nós vamos fazer um número oito. Vamos juntar essa parte aqui, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Na mesma posição onde tá o barbante, nós vamos colocar um outro barbante. Pronto, ó. Formou o número oito. Aí, nós vamos continuar. Agora, vamos virar ele pra cá e vamos dar duas voltas, ó. Uma e duas do mesmo tamanho. Depois que deu as duas voltas, nós vamos passar aqui por dentro, tá? Dentro das duas argolas, ó. E vamos passar aqui por dentro dessas outras duas argolas aqui também. E por último, nós vamos passar novamente essa última parte aqui que sobrou, ó. Vamos passar dentro dessa e vamos passar dentro dessa daqui, ó. Agora, nós vamos moldar a nossa almofada pra finalizar essa pontinha que sobrou. Aí, você vai puxando e vai ajeitando, tá? Pra que todas as partes fiquem iguais. Aí, nós vamos pegar essa ponta aqui. Vamos caçar aqui dentro a outra ponta, cortando o barbante. E vamos costurar com agulha e linha. E vamos esconder ela aqui dentro, ó. Pra dar um acabamento perfeito. E depois é só ajeitar a sua almofadinha pra que ela fique bem boludinha e bem certinha, tá? Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto